Salvo Salvo fui o seu amor Sou o seu corpo, ele me transformou Simbora em mim, se concretizou Pela graça livre agora estou Nação eleita, povo de Deus O povo santo, ele nos escolheu Pra sermos um só nele Liberto agora estou Novo homem sou Liberto agora estou Novo história Começa agora O povo homem Simbora em mim, eu sou Salvo fui o seu amor Sou o seu corpo, ele me transformou Seu corpo em mim, se concretizou Pela graça livre agora estou Nação eleita, povo de Deus O povo santo, ele nos escolheu Pra sermos um só nele Liberto agora estou Perco agora estou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amém Obrigado Senhor pela tua graça Obrigado Senhor pela tua graça Eu sou Eu sou Eu sou